Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Beleza, dá umas travadas Porque o computador não é da NASA, né Mas, tudo bem Já é bom Pega a chave e bora abrir Que medo Abreu Olha o que que tem lá atrás Não, não, it Isso Ah, meu Deus Ai, Jesus Ai, Jesus Sai de mim, Jesus Isso Não, não Só dá um ligue no modo que ele fala Deixa ele pegar ali o fantasma Tá alto demais esse som, tá não? Pega logo, caramba Ah, não conseguiu Hum, que peninha, calha Não fica assim, não Ih, Didi Didi Didi, Didi Você viu como é que o cara fala? Uya, Uyala Ei, ei Aff, meu O cara fala assim Hum Tem Ah, essa casa Ah, eu vou contar a história pra vocês, pessoal Ali naquela Daquela primeira cutscene Era Que o Luigi ganhou a mansão Só que quando ele chega aí A mansão é assombrada E consequentemente O Mario Foi preso aí Por quem? Nada mais, nada menos Do que Bowser Sim Bowser dessa vez conseguiu Só que o Mario Inclusive Esse jogo O pessoal Vai ter uma continuação Pra 3DS Que é o Luigi's Mansion 2 Tá bom, cara Ninguém quer saber Do que você tá falando Eu sei que você tem uma ideia Blá, blá, blá E vai indo, cara Tá, isso Oh, yeah Deixa eu lembrar como é que era Tá bom, tá bom, tá bom Dane-se Que você tá falando Tá bom, cara Tá, cara Eu não lembro mais como controla Tá bom, aparece algum aí Tá bom, cara Onde tá Tá, meu Dane-se Aí, aí Agora vai Bora lá Ah, peguei Desculpa aí, pessoal A lentidão aí Do coisa Mas é que o PC da Xuxa Que não aguenta Mais um já vai Mais um já vai Mais um já vai Ih Volta Aqui Haha Vem, volta aqui Volta aqui Valeu É, criança Criança Caramba Eu já tenho um bigode Eita Bexiga Eita 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 Deus Ah, pensei que eu ia conseguir Consegui? Uhul Oh, você poderia ser Ter feito melhor É Eu sei Ah, controle Atrás Ah, o contrário Mais ou menos assim Ah, upside Uff Até agora eu não entendo Como é que funciona Essa sala Aham Ah, entendi Coisa estranha Deixa eu ver Então Certo Agora Certo Deixa eu só Investigar aqui Hmm Tudo certo Então é isso Huh Thanks very much Oh baby What the hell is this Tá certo Eu quero Tá certo Então Já posso sair What the hell is this Ah Posso escolher So To Butter You Alright Then The Mansion I Went I Want Go To The Mansion Oh My Goodness Toad Toad Oi Toad Tudo bem Mario Ha Muito bom Cadê The The Ghosts I Like Ghosts 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 Ah, então é isso. Como assim? Eu não tenho a chave? Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso é tão perigoso. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Ai, 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 eu tô com medo. Pessoal, sério, o negócio tá tenso. Para com isso. Aham, tá bom. Tá bom, meu. Para de falar um pouquinho. Volta aqui. Tá, um já foi. Coraçãozinho. Agora vai. Volta aqui. Isso. Aê, 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 aê. Filho da rapariga. Tu acha que tu é quem, irmão? Nada que eu não tenha feito no treinamento. Ai, filho do mamãe. Agora você vem. Haha, sabia. Consegui? Aí está, Luigi. Pronto, cara. Conseguimos. Conseguimos. Agora, cadê a chave? Quero pegar tudo. Quero pegar tudo. Quero pegar tudo isso daqui, ó. Isso. Hum. Ha. Achei. Que bom, hein. Ah, sei que ali. Thanks. Então, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se gostaram muito bem, se favoritam o vídeo. Que isso vai ajudar imensamente, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fui. Tchau. Fui.